e pensa comigo galera todo o dinheirinho aí que sobra né eu sei que é difícil sobrar mas sobrou um pouquinho você pega e investe olha só esse fundo imobiliário aqui ó mxrf11 uma cota dele é 10 reais e 84 centavos bom então de repente chegou final do mês sobrou aí uns 100 reais você fez um esforço economia economizou 200 reais você vai lá e compra de cota e qual além de você comprar esses 10 reais e 84 centavos digamos uma cota no outro mês você já vai receber 11 centavos de dividendos é pouco é pouco mas se você pegar esses 10 reais e 84 centavos e gastar no outro mês você vai estar zero você não vai ter nada então aqui você já começou a colocar o seu dinheiro e para trabalhar para você é claro que esse aqui a gente deu uma dica de pouco dinheiro mas você pode comprar 100 reais mil reais com o tempo você vai aumentando e esse fundo imobiliário aqui ó é ele ele tá com dividend yield ao ano de 12,36 por cento certo tá mais alto que a selic a selic atualmente está em 12,25 por cento além desse dividend yield que ele vai te pagar ainda ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 20,98 por cento então você comprou uma cota de 10 reais e 84 digamos no ano passado ela se valorizou em 20,98 por cento lembrando que a selic atual tá 12,25 por cento e ainda você recebeu um aumento de dividendos durante o ano 12,36 por cento olha só isso que é um fundo imobiliário né galera ele tá com pvp aqui de 1 e 10 né tá um pouquinho alto né que é o preço sobre o valor patrimonial mas ele tem uma boa negociação na bolsa de valores ele está aí uma liquidez diária de 11 mais de 11 milhões por dia esse fundo é ele é negociado na bolsa de valores olha só que interessante aqui ó em 2018 o mxrf 11 valia 5 reais e 96 centavos certo cinco anos depois ó ele já está valendo 10 reais e 84 centavos então assim dobrou o preço né tanto que tá aqui embaixo se você tivesse investido mil reais a cinco anos atrás hoje você teria 2026,17 centavos tá então olha só você teria dobrado aí o valor do seu dinheiro a gente tá colocando mil reais a cinco anos atrás pela valorização que ele teve né e mais os dividendos recebidos você teria dobrado o seu dinheiro se você tivesse pegado a cinco anos atrás esse mil reais e tivesse gastado provavelmente hoje você não teria nada né então é por isso que é interessante você tá investindo tá galera no começo o retorno vai ser pouco mas com o tempo aí com aí investimento a longo prazo acima de três anos né o ideal é cinco anos para você ver bem o resultado né a gente aqui tá falando do mxrf 11 que é um fundo aí bem negociado na bolsa de valores né ele é um fundo imobiliário híbrido né e ele paga aí por cota 11 centavos então eu tenho quase mil cotas desse fundo imobiliário né investido todo mês eu recebo dividendos dele e todo mês que eu recebo eu vou e compro mais eu não tenho só ele na minha carteira tem uma carteira diversificada então eu vejo que tá embaixo e compro embaixo se ele tiver muito alto eu não compro esse dia o mxrf 11 tava passando de 11 reais agora ele baixou um pouquinho por isso que deu essa valorização aqui ó nos últimos 12 meses de 20 por cento só a valorização da cota só valorização da cota já passou a taxa selic que tá em 12,25 por cento então entenda comigo você vai comprar o fundo imobiliário durante o ano você vai ter a valorização é claro que o o ações são volátil ela pode tanto subir quanto cair então você sempre tem que estar acompanhando mas a gente tá falando especificamente desse fundo aqui você vai ter a valorização dessa cota e além da valorização ainda você vai ter os dividendos recebidos todos os meses né então se a gente pegar 20,98 vamos colocar aqui ó ó 20 20.98 que foi a valorização né deu desse fundo imobiliário mais 12,36 por cento que foi o que ele pagou de dividendos então a gente vai colocar aqui mais 12,36 por cento ele deu uma valorização de 33,34 por cento durante um ano se você pegar a valorização e os dividendos então você pegar 10 reais e 84 se você tivesse comprado uma cota né ó 10 reais e 84 e mais 33,33 por cento ó você teria 14 reais e 45 centavos no final do ano você teria ganho 4 reais e 45 centavos a a gente tá falando de uma cota é claro que você não 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 iria comprar só uma cota um mês você compraria a primeira cota no outro mês você compraria mais uma cota e mais outra e assim quando chegaria no final do ano esse valor aqui ó ele teria é três vezes mais então é isso que eu falo tem que começar a investir o quanto antes quanto antes quanto antes porque lá na frente isso aqui pode ser aí a sua aposentadoria uma renda passiva que você vai ter aí até o resto da sua vida beleza então galera gostou do conteúdo deixa o like e se inscreva no canal